Gente, não liga pro barulho não, eu tô fazendo a gelatina queimosa. Vou pegar um daqui. Vai mexer aqui, ó, esse branco aqui, ó. Tem que mexer, misturar tudo esse branco, tá vendo? Esse branco aqui tem que misturar tudo. Porque fica meio branquinho assim, ó. Aí tem que misturar tudo, deixar todo rosinho. Aí fica parecendo mousse, mas não é mousse, é gelatina queimosa. Ó. E a outra eu vou deixar assim mesmo. Um aqui só, um desse. E um desse, ó. Arrumei com a minha filha do lado daqui que eu não tinha entrando direito. Enquanto eu compro, eu devolvo pra ela. Pronto, a gelatina tá pronta, ó, gente, ó. Aí, ó. Ela rende aqui só. Da renda, eu sou boa esse daqui ainda, pra mim poder pôr no outro... No outro... No outro... Tapué. Lanta aí, ó. Aí quando ficar pronta... Eu mostro pra vocês. Aí eu ponho assim, ó. Depois, põe em cima do prato. Ela assim, ó. E agora eu vou pôr... Aquela que sobrou nesse daqui, ó. Nesse daqui. Nesse. 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 Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa também até o próximo vídeo. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. E aí